Ao todo, 560 mil pessoas serão beneficiadas, com o binário do quilômetro 59 ao 65 da Via Anchieta e a estação elevatória para captar águas da chuva. Além disso, essas obras vão beneficiar a fluidez no transporte de cargas ao porto. Essa nova etapa da entrada de Santos corresponde a investimentos de mais de 300 milhões de reais. Uma obra importante de logística, mas mais que isso, ela vai gerar muito emprego e desenvolvimento econômico e social. A gente não constrói pontes, viadutos, a gente constrói obras para servir as pessoas. É nessa utilidade do dia a dia, é essa visão de desenvolvimento social e econômico que a gente quer para a nossa cidade. Com as chuvas de verão, pode acontecer ou pode se repetir com a obra concluída, isso não ocorrerá mais. Essa implantação confere um viaduto, duas passarelas, o alargamento da ponte sobre o rio Casqueiro, como vocês viram aqui no vídeo que foi apresentado, mas duas faixas, a reconstrução do pavimento da Avenida Bandeirantes, a SP 148, completo, conhecida como a rodovia Caminhos do Mar, e ainda as melhorias no sistema da drenagem, como foi mencionado aqui, porque será construída toda uma estação elevatória para a captação de águas pluviais. Legenda Adriana Zanotto